E alegria estar com você, começando o nosso encontro aqui pela TV Evangelizar, programa A Vida em Foco, nosso encontro ao vivo de todas as tardes. Estamos transmitindo via satélite, também canal digital aberto, YouTube, você já sabe, TV Evangelizar oficial. E hoje nós vamos começar com um tema pra você que está aí na sua casa e que não trabalha fora. E de repente, esse estar em casa de vez em quando traz uma certa melancolia, sabe, uma solidão por uma falta de convivência, nós vamos te ajudar. Até porque, se você desenvolver a sua espiritualidade em casa e essa conexão for mais profunda, você vai ver que muita coisa pode ser melhor. E a psicóloga Flávia Reis vai nos ajudar com este tema. Também nós vamos falar sobre o início do inverno, que começa hoje e muita gente começa a sentir dores, às vezes crônicas, outras articulares. Por que será que isso acontece nessa época do ano? Será que tem a ver com as baixas temperaturas? Se bem que nem em todo o Brasil nós temos essas temperaturas tão baixas. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Vem comigo você que está aí na sua casa e que eventualmente sente melancolia. Sabe aquela sensação de solidão ou até não sabe muito o que fazer na sua rotina. Talvez você tinha muitas coisas a fazer no seu dia a dia. Uma rotina de trabalhar fora e parou. De repente você tinha mais pessoas em casa morando com você e não tem mais. Mudou alguma coisa e agora você está um pouco perdido e nós vamos te ajudar. Nós vamos aqui falar com a nossa primeira convidada, que é psicóloga, a Flávia Reis. Bem-vinda, minha querida. É especializada em intervenções e situações de luto. Também atuação voltada às ações em prol da saúde mental, bem-estar e qualidade de vida das pessoas. Obrigada por estar aqui. Tudo bem? Microfone. Eu que agradeço, Carol. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar trazendo um pouquinho de conhecimento, um pouquinho mais de autocuidado, inclusive para aqueles que estão em casa. Inclusive esse autocuidado, o que a gente pensou aqui é bem trabalhar essa espiritualidade em casa, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas hoje em dia que se dão ao direito, às vezes querem mesmo, por opção, estar em casa. Não tem mais uma obrigação de trabalho, o famoso bater ponto que a gente fala, obrigações com outras empresas. Mas, às vezes, se surpreendem com uma rotina mais isolada um pouco, menos convivência social. Isso pode afetar, de alguma forma, essas pessoas? Pode, sem sombra de dúvidas. Nós somos seres sociais. Mesmo as pessoas mais introspectivas, na sua opinião? Sim, mesmo as mais introspectivas. Nós somos seres sociais e precisamos desse contato com o outro. Nós precisamos de uma rede de apoio, né? Na área da saúde, a gente usa muito essa expressão. Que são as ajudas, né? Que é ter essas pessoas que nos servem de apoio, que nos servem de acolhimento, né? Principalmente para os momentos de dificuldade. Porque nessa vida, se tudo der certo, nós vamos envelhecer. Sim, é verdade. Ao longo da nossa vida, nós vamos ter perdas. Sim. Então, nós precisamos de apoio. Desde lá do nosso início, do nosso nascimento, a gente precisa de cuidado. Nós somos um ser que, ao nascer, ele é completamente desamparado. Nós precisamos do outro. Então, ao longo da nossa vida, em muitos momentos, nós vamos sim precisar. E construir esses laços é algo que requer muito cuidado. Como que isso se inicia, né? Não existe fórmula mágica, mas existem alguns segredos. Ao longo da nossa vida, nós vamos agindo no automático. E muitas vezes nos afastando de nós mesmos. Então, em primeiro lugar, eu preciso me conectar comigo mesma. Nesse momento de introspecção, que eu me volto para mim, com amorosidade, com compaixão, cuidando daquilo que está aqui dentro. Então, esses momentos, eles são essenciais para que a gente mantenha, em primeiro lugar, o contato amoroso com a gente mesmo. Então, é possível fazer isso dentro de casa, essa espiritualidade? Porque a gente ainda não usou esse termo, mas quando você se conecta consigo mesmo, é uma forma de espiritualidade, certo? Sim, sim. É uma forma completa de espiritualidade. Espiritualidade é isso. É eu me conectar com aquilo que divino existe. Aqui dentro de mim, né? Esse corpo, ele abriga aquilo que existe de mais precioso, que é a minha vida. E aqui está o início da minha espiritualidade. Então, aí precisa, assim, um cuidado redobrado, uma atenção redobrada, de ter uma atitude amorosa, de compaixão comigo mesma, de reconhecer quais são as minhas potencialidades, as minhas qualidades, porque todos nós temos qualidades, né? Todos nós temos algo a oferecer para o mundo, para os outros e para nós mesmos, principalmente. Flávia, mas como que a gente faria essa busca que você está falando, interior, pensando numa situação de mudança, né? Ou seja, quem está nos acompanhando estava com um ritmo, igual você falou, até no automático, e de repente isso muda, seja porque é a pessoa aqui, seja porque algo aconteceu. Então, ela nem sempre vai ter já esse hábito de conexão com ela. Como que ela, a partir daí, pode estabelecer essa espiritualidade dentro da casa dela mesmo? Sem depender de alguém, para ela construir. Toda mudança requer um período de adaptação, né? Um período para a gente conseguir se reorganizar diante de todas as mudanças ali que aconteceram e poder ter essa reflexão sobre o que é necessário. Como eu falei, não existe uma fórmula mágica para todas as pessoas. Então, cada um pode eleger dentro da sua rotina diária, dentro da sua vida, que atitudes pode ter. Atitudes meditativas, né? A meditação, a oração meditativa, ela auxilia muito nesse momento de reconexão, a leitura. Eu gosto muito de utilizar, e utilizo com os pacientes também, algo que eu costumo chamar de escrita terapêutica. Então, o hábito de escrever, como um diário de bordo mesmo. Gosto bastante, aham. Escrever sobre o teu dia, sobre as tuas dores, sobre as tuas frustrações ou insatisfações, sobre os teus sentimentos. Uma conversa ali com o papel, né? Uma conversa... Que não deixa de ser uma conversa com a gente também, né? Isso, uma conversa com a gente mesmo, com aquilo que está aqui dentro. Então, a escrita, ela ajuda muito. Tá, então você está dando algumas dicas que são bem práticas. Deixa eu imaginar, porque não necessariamente a pessoa que está em casa, que ela não tenha o que fazer. Pelo contrário, eu acredito que ela tem muito. Ela, enfim, ela vai ter tanto as obrigações se ela cozinha, se você cozinha em casa, né? Se você cozinha, já dá um trabalho praticamente de uma manhã. Se de repente você não trabalha, mas procura ajudar as pessoas ali à vizinhança, ou até uma forma um pouco mais formal, uma instituição, enfim. Essa pessoa, ela vai ter alguns afazeres, porém, eu estou pegando quem está mais isolado, certo? Então, uma rotina, por exemplo, de uma leitura, de uma meditação, de uma escrita, vai ajudar também? Sim, vai ajudar. E dentro da rotina diária, cada pessoa pode escolher um horário do dia. É importante que exista uma rotina, porque senão a gente se perde. Mesmo aqueles, né, que não tem... Porque dá uma perspectiva, né, do que fazer também no dia, não é? Sim, mesmo aqueles que estão em casa, né, sozinhos, que deixaram as suas atividades anteriores, a gente tem uma tendência muito grande a se perder durante o dia. E o dia passa muito rápido, muitas vezes. Então, organizar um horário para você acordar, um horário para você fazer uma leitura, um horário para você fazer a sua escrita, a sua meditação. Nem que seja guiado, né, uma meditação guiada. Uma meditação guiada. Hoje em dia, nós temos a internet que tem milhares de recursos, né, e meditações guiadas ali disponíveis no YouTube. E eu preciso puxar um pouquinho, né, para o meu lado. A psicoterapia ajuda muito. E hoje, se tem... A pandemia trouxe muitas dificuldades, né, e muito sofrimento. Mas trouxe também coisas boas. E uma dessas coisas é o atendimento online. Então, durante o atendimento, a pessoa não precisa sair de casa. E ela recebe com a mesma qualidade, com o mesmo cuidado, que se fosse presencialmente. Então, casos extremos, que a pessoa se sente muito solitária, melancólica... Ela pode começar dessa forma. Possivelmente depressiva, né, ela pode sim e deve buscar ajuda. Nós não precisamos resolver tudo sozinho. Então, você acredita que, naturalmente, quando a pessoa começa a buscar esse vínculo dentro dela, essa espiritualidade, avança para um laço com outras pessoas. Nem que começando no online, por exemplo. Exato. Ele vai avançando. Aí ela vai se abrindo mais. Isso. Em primeiro lugar, algo precisa ser tratado, precisa ser curado ali dentro, né. A tristeza, ela tende a nos isolar cada vez mais. Então, esse voltar para mim mesma, ou pedir ajuda, porque eu preciso de ajuda, isso vai abrindo espaço para algo novo. Sejam novas relações, sejam reaproximações com antigas relações, né, que foram rompidas por algum motivo, seja um novo aprendizado. Muito bem. Te agradeço, Flávia, por vir aqui hoje nos ajudar com isso, viu? Sempre bem-vinda. Eu que agradeço. E olha, você que se sente solitário, sozinha, nós estamos aqui também como obra para fazer companhia para você. E para mim é uma alegria poder estar aí na sua casa. Mas, eu preciso te dizer que a gente só consegue chegar aí na sua casa porque muitas pessoas nos ajudam. Nós somos uma instituição que não tem fins lucrativos. O nosso único objetivo é evangelizar e levar a pessoa de Jesus Cristo com fé, com esperança, com todos os nossos carismas, a caridade principalmente. Então, eu peço que se você gosta dos assuntos que eu trago aqui para você diariamente, de toda a nossa programação na TV evangelizar, nos ajude a continuar, a expandir, a chegar mais longe com tudo isso que se resume à pessoa de Jesus Cristo. Esse QR Code que aparece aqui na sua tela é para você nos ajudar de forma espontânea com um Pix direto da sua conta bancária ali no aplicativo. Vai lá na opção QR Code e nos ajude. E muito obrigada por confiar na Associação Evangelizar. É preciso. Depois do intervalo, nós vamos conversar a respeito de quais são os motivos que no inverno tanta gente sente mais dores. Será que isso é um mito ou é uma verdade? O fato é que hoje estamos iniciando o inverno, então vamos trazer esse assunto. Então, para a gente fazer uma pequena pausa, saímos com imagens da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, canal 39.1. Olha só, fundada em 1861, Dourados se formou como uma colônia militar. Você sabia que a cidade se tornou conhecida durante a Guerra do Paraguai, quando 15 soldados brasileiros enfrentaram 3.500 paraguaios em solo sul-matogrossense? Interessante, né? Já eu volto. A primeira Bíblia em português só foi impressa em 1748. Era uma tradução de uma versão conhecida como Vulgata Latina. De volta com o programa A Vida em Foco, para falar sobre o inverno que está chegando. Ainda não chegou não, viu? Porque oficialmente, às 17h51 é que entra o inverno hoje. Então, você tem algumas horas para aproveitar o clima mais ameno. Se bem que o Brasil inteiro está meio quente, né? Acima do normal. Inclusive, Curitiba, que historicamente tem invernos. A gente ainda não viu isso muito por aqui, não. Mas o tema hoje não é o inverno em si. É porque, geralmente, nessa época do ano, as pessoas sentem mais dores no corpo. E a gente quer saber se tem alguma relação com as temperaturas. Ou se tem alguma outra explicação científica. Então, nós vamos conversar com o doutor Daniel Baldasso, que é médico ortopedista do Hospital Sugisawa. Bem-vindo, meu querido. Muito bom, Carol. Microfone, meu querido, bem pertinho. Obrigada. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Vamos lá. Dores nas articulações. Eu não sei se foi coincidência ou não, porque está chegando inverno. Hoje de manhã eu senti dor nas costas. Eu falei assim, acho que foi intriga da oposição, que ontem falei assim, acho que não tem nada a ver essa história de inverno. Aí já senti. Tem alguma relação, doutor Daniel? Com certeza tem. Não é mito, não. Não é mito? Não. Quando a gente tem uma redução na temperatura, as nossas estruturas articulares ficam mais rígidas. Os músculos, igual a gente fica querendo se... Se aquecer. É. O músculo também se contrai. E isso deixa as estruturas mais rígidas. E também o fluxo sanguíneo para as articulações, ele diminui de velocidade. Chega bem, menos nutrientes nas nossas estruturas articulares, músculos, na coluna também. É por isso que dá mais fome também, será? Menos nutrientes? Aí a pessoa quer comer mais? Talvez, não sei, né? Eu acho que é pelo frio aí. É pelo frio. Gasta mais energia no frio. Tá, então a estrutura fica mais rígida. As nossas articulações. Eu poderia comparar de uma forma assim, incomparável, mas a madeira a gente percebe em casa. O piso, a sola de madeira, uma porta, ela parece que ela muda o tamanho, né? Com a temperatura. É mais ou menos igual? Eu poderia comparar? Isso. Do mesmo jeito que a madeira ou alguma outra coisa fica parecendo um pouco menor, a gente também tem uma tendência a querer ficar menor, querer ficar mais quentinho. E as articulações também. Então os músculos se contraem, deixa as estruturas mais próximas umas das outras, isso dificulta a mobilidade, causa mais dor e também o fluxo sanguíneo diminui. O fluxo sanguíneo diminui e isso dificulta chegar a nutriente e dificulta de tirar substâncias de reação inflamatória que estão nas articulações. Então, por exemplo, quem tem uma doença crônica vai ter a dor direto, mas ela tende a se intensificar também ou não? A pessoa vai ter uma percepção pior da dor nesse período. Até um paciente, por exemplo, que já tenha tido uma fratura e já teve a fratura consolidada, ele pode no inverno sentir, nossa, mas o osso tá colado, tudo e agora eu tô sentindo dor de novo. Então ele pode voltar a sentir a dor nesse período. Tá. Você falou que tem a ver com as temperaturas. Então não necessariamente é inverno, pode ser em qualquer época do ano, caiu a temperatura de forma que o corpo sinta, já é possível isso acontecer. Com certeza. Se ficou um pouquinho mais frio, a dor vai atacar. Porque teve uma discussão, uma época, sobre quando chove, dá dor no joelho, quem tem dor no joelho, por exemplo. Tem a ver com isso também? É um pouco diferente. Mas tem? Quando chove também acontece, mas aí não é pela contração da articulação, aí é pela pressão atmosférica. Nossa! A pressão atmosférica aqui em Curitiba é cerca de 1.020 pascais, ao nível do mar é 1.015. E quando a pressão atmosférica baixa, a água evapora e aí chove. Então baixa a pressão atmosférica e o fluxo sanguíneo também diminui. Nossa! Você estudou isso na faculdade de medicina ou não? É coisa que a gente estuda depois da faculdade, quando a gente começa a ter contato com os pacientes. Até quando a gente estava fazendo a minha especialização de ortopedia, a gente sempre conversava sobre isso e via dos pacientes. Diz, ó, mas choveu, estava com dor. Antes de chover, como já mudou a pressão, as pessoas até falam, eu sou meio que o homem do tempo, eu sei que vai chover porque começou a doer o joelho, começou a doer a combuluna. É simples, é porque muda a pressão atmosférica. Isso. A gente não precisa entender no detalhe o que é, mudou a pressão. Interessante. Doutor Daniel, então a gente falou sobre as temperaturas, eu quero saber agora na parte, você falou da mobilidade. Mobilidade se resolve com exercício, justamente fazendo a mobilidade. Devemos tomar mais cuidados com, por exemplo, aquecimento, alongamento, antes de fazer um exercício físico por causa dessas dores, ou da época do ano, ou da pressão atmosférica, ou das temperaturas, enfim. Toda época do ano é essencial a gente fazer um aquecimento de 10 a 15 minutos antes da atividade física e alongamento. Mas no inverno, como a gente pode ter essa pior, essa precipitação da dor nessa época, é mais importante ainda lembrar de alongar, aquecer e alongar depois também. Antes e depois. Alongar antes e depois e o aquecimento antes uns 10 a 15 minutos. Tá, porque tem gente que não se aquece muito antes de fazer. No verão, acho que não sei se representa um problema. É bom também, porque o músculo, o clima pode estar quente, mas o músculo não. Ah, entendi, entendi. Então, qual que é a consequência disso? De não fazer? Aumenta o risco de lesões, né? Pode fazer uma distensão muscular, piorar uma eventual tendinopatia. Quem tem dores na lombar, por exemplo, faz musculação, mas que não trabalha bem com o core aqui, abdômen, parte de musculatura paravertebral, pode ter pior até dos sintomas da lombar, mesmo que falando, mas doutor, eu faço exercício. Mas não faz exercício que trabalha com a região que precisa. Entendi. Tá, então já que você citou esse exemplo, gostei. Quais que são os exercícios que vão fortalecer ou proteger as articulações? Aí varia da articulação, né? Pra pacientes que têm problema, a minha subespecialidade é a cirurgia do quadril. Então, pra quadril e coluna, a gente recomenda muito pilates. Pilates é muito bom e hidroginástica. Pra quem tem, por exemplo, problemas de joelho, tornozelo, a gente recomenda atividades de baixo impacto. Então, ah, doutor, eu faço caminhada. Mas caminhada não é muito bom pra quem tem desgaste do joelho, quem tem desgaste no tornozelo, porque sobrecarrega um pouco a articulação. Melhor exercício na água, melhor exercício de bicicleta. E aí, pra quem tem problemas nos membros superiores, exercícios que trabalhem bem com essa região, que pode ser uma hidroginástica também, ou exercícios com fisioterapeuta especificamente. A musculação se aplicaria pra todos os casos ou não? A musculação é ótima, é excelente pra idoso e pra toda faixa etária, praticamente, pra manter massa muscular. Mas a musculação não é um exercício que ajuda pra as dores articulares e essas degenerações. A musculação ajuda pra gente ter ganho de força e tudo, mas ele não trabalha bem as articulações com o intuito de tratar a patologia. Então, o paciente que tem artrose, ele ganhando massa muscular, vai melhorar. Mas não é um benefício tão evidente quanto com esses outros exemplos que a gente deu. Por exemplo, pra tirar dor, tem que ser esses outros exercícios que você mencionou, específico pra cada área, vai ajudar nessa manutenção da dor. Pra sair um pouquinho da crise da dor, e aí depois manter e, talvez, diminuir a frequência e começar a musculação na sequência. Ah, entendi. E medicamentos são usados nesses casos também? Sim, a gente tem medicação pra quando tá com uma crise de dor muito ruim, que usam anti-inflamatório, analgésicos, até um analgésico mais potente. E a gente tem medicações como anti-inflamatório de poder natural, como o cúrcuma, que usam muito hoje em dia. A gente tem apresentação em comprimidos, que ajuda bastante. Temos ácido hialurônico, colágenos, que ajudam pra esses desgastes. Então, além do remédio que trata o sintoma, que é o analgésico, anti-inflamatório, a gente tem remédio pra tratar a patologia também no longo prazo. Tá. E, por exemplo, nesses que você citou, tem alguns que vão ser maléficos pra parte renal, pra toda essa estrutura digestiva, né, de processar. Exatamente. Aí, isso que você colocou a cúrcuma, é um anti-inflamatório natural, não teria esse problema? Não. Aí você faz essa avaliação também do paciente, essas restrições, digamos. Com certeza. A gente usa analgésicos e anti-inflamatórios. O principal vilão, entre aspas, é o anti-inflamatório. A gente não pode usar ele por um período muito longo. Então, a gente usa ali 5, 7, no máximo 10 dias durante a crise do paciente pra tirar da crise. E aí, depois, fica só com os analgésicos de pirona, paracetamol, algum outro analgésico mais potente. E esses outros adjuvantes no tratamento, colágeno, acúrcuma, a gente pode usar por um período prolongado, sem risco dos efeitos colaterais. Mas, por exemplo, a pessoa que decide, junto com o seu médico, é claro, não tomar anti-inflamatórios, ela teria algum malefício por isso? Não. Ou não? Porque eu já ouvi dizer que a inflamação do organismo, em certas situações, é o próprio corpo também trabalhando pra aquilo ali ser resolvido. A inflamação é um sintoma, um sinal de alerta. O nosso corpo, a lesão gerou a inflamação local, é um sinal de alerta. Ó, alguma coisa aqui tá errada, a gente precisa procurar um tratamento. O anti-inflamatório, ele não vai curar a inflamação. Isso vai tirar a dor, né? Ele engana um pouco a inflamação, alivia a dor naquele período, mas depois, se você não tratar a doença de base, que é a degeneração da coluna, degeneração do joelho, alguma lesão de tendão, uma tendinopatia, essa dor volta. Então, a gente precisa desse tratamento depois, que vai ser com reabilitação, com exercício, fisioterapeuta, tudo isso que a gente conversou, sem o uso constante do anti-inflamatório. Ele é só uma ponte inicial pra tirar da dor. É, pra aguentar ali, né? Mas tem que ser feito o que realmente vai na raiz do problema. É, não é obrigatório tomar o anti-inflamatório. Ah, tá. Tem pacientes que chegam, doutor, eu tenho doença de rim, esse paciente é proibido a gente passar o anti-inflamatório. Ah, então é importante falar isso da consulta também. Exatamente. Então, sempre que o paciente chega, eu deixo bem claro, o anti-inflamatório é por poucos dias, não passa desses dias. Eu sublinho lá, ó, cinco dias, sete dias, no máximo dez dias. Entendi. Pra que não o paciente achar que é alguma coisa. Às vezes a gente pega o paciente usando o remédio há muito tempo, Nossa, doutor, mas eu tomo esse remédio e me dá uma dor no estômago? É, porque o remédio tem esse efeito lóbulo colateral. Ataca o rim, ataca a defesa de barreira gástrica, não dá pra ficar usando direto. Eu imagino que esse não usar direto tem que ter um espaçamento também entre uma vez que usou, ah, deu um problema no joelho e tomou anti-inflamatório. Depois está com a dor na coluna, uma semana depois já não pode. Quanto tempo depois que existe essa... Uns 20 dias a um mês. Mas aí o corpo consegue liberar toda a substância. Depois desse período já passou o efeito adverso da substância. A sua substância é muito boa, ela ajuda com a dor, mas tem esses efeitos colaterais. A partir de 20 dias a um mês a gente pode voltar a usar mais um período limitado ali. E esses remédios que são tópicos, pomadas, gel, essas coisas, tem efeito ou não? Alivia também. Não é um efeito tão potente quanto o analgésico vioral. A resposta é muito individualizada. Tem paciente que chega e fala, doutor, usei, me senti super bem, ajudou muito. Tem outros que falam, ah, doutor, não senti que deu muito resultado. É, sempre é bem individualizado, né? Mas o que você vê dá efeito é a mobilidade, é o exercício, o alongamento, o fortalecimento. É isso. O tratamento de longo prazo vai se fortalecer. Os colágenos, se tiver uma degeneração muito avançada, tem outras intervenções que a gente pode eventualmente lançar a mão, uma infiltração, às vezes se for muito ruim até procedimento cirúrgico, mas aí é pra casos mais graves. Inicialmente, o exercício é a base, pode ser com fisioterapia, com hidroginástica, com essas outras exercícios específicos pra cada articulação que a gente conversou, mas é a base do tratamento. A gente precisa meio que ajudar o corpo. O corpo ali tá concentrando todo o peso em cima de uma articulação que tá doente. Os músculos fortes ao redor vão ajudar a dissipar essa carga. E um tratamento preventivo, como que uma pessoa pode identificar qual que é a parte mais frágil, por exemplo, da estrutura óssea dela, das articulações? Tem como observar isso ou não? Isso aí a pessoa, ela consegue ver no dia a dia dela. Ela fala, doutor, bem na consulta, eu sinto que eu tenho uma tendência a inclinar mais pra um lado, inclinar mais pro outro, sinto que a coluna fica assim, sinto que fica a coluna muito reta no trabalho, quando eu tô muito tempo sentada. Então, essas coisas que os pacientes trazem pra gente na consulta, aí a gente consegue ir direcionando algum tipo de reabilitação, exercício, ou até uma medicação se precisar por um período. Entendi, muito bem. Cirurgia é o último caso, você falou, né? Pra doenças mais avançadas, degeneração mais avançada. Entendi. Muito bem. Doutor Daniel, agradeço tua presença, viu? Obrigada. Obrigada por nos ajudar aqui hoje. Amém. Até mais. Obrigada. Vamos sair pra um intervalo bem rapidinho. Na volta, a gente vai te ensinar. Você que quer aprender a encenar, principalmente na fé, nós teremos uma oportunidade na festa de Jesus da Santa Chagas e vamos dar mais informações pra você. Então, intervalo é bem rápido. Saímos com as imagens da cidade de Sobral, no Ceará. Você me acompanha pelo canal 45.1. E sabia que o céu de Sobral já mudou o rumo da ciência? Olha só, em 1919, uma observação de eclipse solar em Sobral comprovou a teoria da relatividade geral de Einstein. Eu volto já. A Bíblia contém 1189 capítulos e 31.102 versículos. Voltamos com o programa A Vida em Foco e já pra te trazer uma ótima notícia pro próximo sábado. Dia 22, você quer participar de um programa super especial? Nós teremos pra você o Prestação de Contas do especial Compromisso de Amor. Aquele que nós, graças a sua ajuda, arrecadamos 100 toneladas de alimentos. E agora, nós fazemos questão de te mostrar pra onde está sendo enviado todo esse material. E é por isso que nós vamos prestar contas com você. Então, é uma alegria pra mim poder participar ao lado de William Teixeira, Danilo Diba, Ministério Evangelizar, participação especial de muitos bispos do Brasil inteiro. E é claro, você que vai estar comigo. Então, apresentação no dia 22, que é sábado, a 1 hora da tarde. E um horário alternativo será no domingo, dia 23, às 21 horas. Então, vem comigo que você vai ver tudo o que nós estamos ajudando com a sua caridade. Muito obrigada, viu? E olha, agora a gente vai conversar com Tiago Finger, que vem aqui fazer um convite muito especial pra você, que quer viver esse sonho de encenar. Isso mesmo, Carol. Não é, Tiago? Seja muito bem-vindo, meu querido. Bom, você é responsável já pela Via Sacra, né? Isso mesmo. É a nossa Via Sacra, que o pessoal acompanha todo ano aqui na TV, na obra Evangelizar. Vamos fazer mais uma vez nesse ano, na festa. Na festa de Jesus da Santa Chagas. Então, e como que é participar disso? A pessoa precisa ser, por exemplo, da área do teatro, das artes cênicas? Pode ser leigos, pode ser pessoas que têm essa vontade. É isso. Boa tarde pra você, né? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É exatamente isso, Carol. Nós temos um grupo de pessoas de bem, de boa vontade. Gente que quer evangelizar pela arte. Então, você pode vir com a sua família, pode vir com amigos, convidar o seu vizinho. Ah, eu quero esse ano participar do elenco da Via Sacra. Olha! Nós vamos encenar lá em setembro. Só que tem que se preparar. Temos que nos preparar. Tem ensaio pra isso ou não? Como é? Vamos começar os encontros no sábado agora, então. Sábado, dia 22 já. 22, exatamente. Vamos começar os nossos encontros já nesse sábado. E vamos numa caminhada até setembro de preparação física, psicológica e espiritual. Nossa! Não é só um grupo de teatro, né? Sim, porque é algo especial, né? Nós viemos aqui pra rezar, pra nos preparar, pra entender. A paixão de Jesus, porque nós vamos estar ali. Tem pessoas ali que vão fazer Jesus, né? Artistas que vão fazer Jesus. Tem outros que vão dar vida ao Pilatos. Faz de um, faz Jesus, então, por exemplo. Temos vários Jesus. Ah, vários Jesus. Temos. Porque tem a estrutura pra, digamos assim, pra ficar possível das pessoas executarem. É isso, né? Nós temos aí um quilômetro e meio de caminhada. Então, é uma procissão. E o que o Padre Reginaldo fala é exatamente isso. É uma procissão, não é um teatro. Então, nós vamos dar vida às cenas do Evangelho. Então, as pessoas que vêm pra festa de Jesus da Santa Chagas lá em setembro, nós começamos aqui, descendo a rampa do santuário, ali por seis horas da tarde, mais ou menos, após a missa. E depois vamos vivendo as estações até o Calvário de Jesus, até a morte e a ressurreição. Então, o grupo de dramaturgia da obra, da TV Evangelizar, tem a responsabilidade de dar vida pra cada uma dessas cenas. Ah, Jesus se encontrou com sua mãe. Nós temos ali um encontro, né? Então, como fazer isso de uma maneira litúrgica, de uma maneira teológica, bonita, né? Pra que as pessoas realmente possam rezar naquele momento. Então, você ajuda justamente nessa base da liturgia. Você usa algum material que vocês estudam juntos? Nós temos, esse ano, a proposta é que os ensaios, eles contem nessa proposta de formação. Vamos ter duas horas de ensaio e duas horas de formação teórica. Então, vamos ter aqui profissionais, fonaudiólogo. Por exemplo, eu quero trazer um médico pra falar como que é a perspectiva da morte de Jesus, né? A partir da visão médica. Qual que é a perspectiva médica da crucificação de Jesus? Pra pessoa ter uma noção do que aconteceu. Quando colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, o que aconteceu com ele? Como o corpo humano reage a essa dor tão profunda? Então, é um assunto extremamente sensível. Nós temos que tratar com muito respeito. Catequético, né? Também. Catequético. E também, assim, que as pessoas que vêm participar, que elas possam ter essa formação pra vida, né? Levar pra sempre, pra suas vidas, pras suas paróquias, enfim. Aonde seja. Tá, e as pessoas que têm vergonha de se expor, de encenar, elas podem participar só pra aprender também ou não? Poxa, Carol, isso é um ponto muito legal. Tem gente que chega aqui e fala assim, olha, Tiago, não quero, não quero encenar. Poxa, ajuda a gente na produção, venha participar. Na equipe, nós temos mais de 70 pessoas hoje já comprometidas em participar da equipe de produção. Vão ficar só nos bastidores. É, porque a produção dá muito trabalho, né? Precisa de muita gente ali com uma coordenação legal pra acontecer. Sim, nós temos aí, são mais de 10 palcos na rua. Cada palco, um distante do outro, mais ou menos, 150, 200 metros um do outro. Então, como que nós vamos ter comunicação entre os palcos? Nós precisamos de uma equipe formada e preparada para coordenar os seus palcos. E daí vocês seguem um roteiro no dia. Então, além de ter essa formação que é catequética, que é teológica, também um roteiro pra seguir, entender como é que funciona a logística, tudo isso. Isso, o roteiro artístico, né? Que é muito bonito também, que são exatamente a construção das cenas, né? O roteiro teatral, o roteiro da procissão mesmo, da oração e essa construção que a gente faz pro dia. O projeto, né? O projeto da Via Sacra, que é grandioso também. Sim. Tem muitos detalhes aí. Eu imagino que deve vir muita gente de outras paróquias também pra aprender isso, né? Sim. Porque essa encenação em todas as paróquias, isso é muito bem visto, né? Sim, e a TV Evangelizar, a obra Evangelizar se tornou referência, né? Se torna referência nessa produção. É uma super produção, é algo realmente grandioso, é algo que chama a atenção, porque nós vamos pra rua com a cara e com a coragem e vamos fazendo ali, dando vida a todas as cenas com muita responsabilidade. Mas também é uma produção que serve de exemplo, serve de modelo e as pessoas podem levar pra vida, né? Depois de participar, a experiência de quem participa da Santa Chagas, seja aquela pessoa que vem pra cá pra viver junto com a gente, seja do elenco, da produção, é uma experiência muito forte pra vida toda, né? Ah, eu tenho certeza. E esse telefone que tá aparecendo aí na sua tela, é pra você já tomar a sua decisão, porque já no sábado começam os encontros, a preparação toda. Então, entre em contato com a equipe do Tiago e venha fazer parte, né? Dessa encenação. Muito obrigada, meu querido. Faça o seu convite. Isso mesmo. Fica aí o convite, então. Você de Curitiba, região metropolitana. Quer participar esse ano da nossa produção aí, da nossa Via Sacra? Essa Via Sacra é lindíssima, que vai pro Brasil e pro mundo inteiro. Manda uma mensagem pro 988236042 e vem participar com a gente a partir desse sábado. Poxa, queria muito, mas não posso nesse sábado. Manda uma mensagem, vem na semana que vem. A gente vai combinando e vai organizando. O importante é você estar aqui com a gente, traz sua família. É um encontro muito legal e, com certeza, vamos viver essa experiência aí da Santa Chagas. Muito obrigada, meu querido. Obrigado você pelo espaço. Deu tudo certo ali no seu projeto, viu? Muito bem, obrigado, Carol. E olha, você vai conhecer um outro projeto de muita solidariedade lá de São Paulo, que se chama Dando Sopa. Acompanhe comigo. Forte abraço. Alô, galera. Já viram, né? Um baita de um frio aqui na cidade de São Paulo. E a gente está aqui para falar de um projeto muito especial. Um projeto que acolhe, que abraça e que, acima de tudo, alimenta. Estou aqui com o grande responsável, Bruno Luiz. Projeto Dando Sopa, né, Bruno? Qual a origem do projeto? Como que tudo começou? Começamos no inverno também, há oito anos atrás, inverno de 2016, também fazendo um frio tremendo e, na época, eu andava de moto. Então, a gente sente o frio um pouquinho mais. E do meu caminho de casa para o trabalho, eu vi ali uns 15, 20 moradores de rua. E aí, eu acho que a pergunta é, por que não ajudar, né? As pessoas me perguntam muito, por que você ajuda? E, às vezes, eu pergunto, por que você não ajuda? A gente está na nossa cara. É uma situação muito triste dessas pessoas. E aí, começamos a colocar a mão na massa e não paramos mais. Sopa de feijão? Uma sopinha de feijão com linguiça, couve. Hoje, um total de 200 sopas. São 125 litros de sopa que a gente faz toda semana, com aquele carinho. É conhecida como a melhor sopa do Ipiranga aqui. O pessoal elogia demais, a gente faz com muito carinho. A gente viu lá que já tem uma imensa quantidade de batata, de cenoura, chuchu. Ou seja, uma sopa completa. Sopa completinha. Vai a proteína. Uma semana é franguinho, outra semana é carne. E, às vezes, é sopa de feijão, às vezes, é sopa de legumes. E a ideia era ajudar essa galera aí com alimentação, com coberta, com blusa, né? Então, a gente estaria ali suprindo a fome e o frio. Só que a gente descobriu que o preconceito que essa galera sofre, o desrespeito, né? É muito maior. A solidão que eles têm, né? São pessoas invisíveis. Normalmente, você tá andando numa rua, tem um morador de rua, você atravessa a rua. Então, você imagina esse preconceito diariamente. É muito difícil pra eles. Então, hoje em dia, o nosso DNA do grupo Dano Sopa é mais na conversa. É mais a gente trazer um pouco de humanidade e dignidade. Então, hoje, além da sopa, do cobertor, a gente leva produto de higiene, roupa limpa. Conseguimos tirar 70 pessoas da rua, porque é um trabalho semanal com as mesmas pessoas, né? Então, rola uma confiança. Acaba sendo um trabalho até de amizade. Então, a gente precisa de ajuda. O trabalho do bem, ele é muito prazeroso, mas se a gente relaxar, a gente não tem o dinheiro necessário pra poder fazer, né? Todo mês. Então, quem quiser nos ajudar, tem aí a página do projeto, como ajudar a gente. É muito importante. É isso, ouviram o Bruno, né, família? Grande projeto, o grupo Dando Sopa, acolhendo, alimentando e aquecendo, né? Nesse baita frio que tem feito aqui na cidade de São Paulo, né, Bruno? Porque fazer o bem... Faz bem. Vem com a gente, vem. Parabéns, Bruno, pelo seu trabalho. Que bom ter você aqui, usando esse meio de comunicação, que é a TV Evangelizar, pra mostrar a sua evangelização também, no dia a dia, né? Nesses pontos que são invisíveis, como você disse. E você me acompanha aqui todos os dias, de segunda a sexta. Então, amanhã nós temos um novo encontro, no nosso mesmo horário, às três e meia da tarde. E é claro que eu vou esperar você aqui. Continue na nossa programação, que tem muito ainda pra você aqui, hoje. E até amanhã.